Música Um honor para mim, Aue, de poder presenciar um arte de nossa cultura, a geração. Nós gostamos de mostrar nosso talento durante um evento especial no centro de Barrio Lago Heights, Aue. Com uma tarefa bastante difícil, mas eu não me tenho outro jurado. Na eleição de monarca do Colegio de San Nicolás, um evento cheio de ambiente. A actividade de eleição de família real do Colegio de San Nicolás é uma tarefa na cada classe para escober um tema e traga junto o disfraço de dois participantes, um muito homem e um muito mulher. A põe ênfase no tema do meio ambiente de uma maneira educativa e criativa, sem raça e distinção entre ser feminino e ser masculino. Eu estou muito feliz porque é uma pessoa que sempre está querendo de nossa juventude. E por mesmo que eu experimente com o criativo nossa juventude portar de uma maneira sana e de uma maneira que o gosto não macha a bom mês. A ver um costume com o papel de enfoque no meio ambiente é assim que está asociado diretamente com a terminologia de reciclaje. Mas não é agora exatamente a quadra, mas o material de reciclaje é agora que colegta certo material, por exemplo, glas, plastique e papel, e se procesa e se muda completamente do mundo e depois traga um produto e artigo novo que material novo. Tem prática na casa mais a pouco por recicla. A maioria das traje durante a eleição é o material que reúsa ou reduzir, como evitar a compra de produto que não tem mestrado. O uso de material que se pique de natureza não custa nada e contribui a reduzir a compra de material novo e aumento de desperdício. Certo é que o material que usa para atraje a pensar também é igualdade. Bom, a ideia aqui é que não tem diferentes metas com a eleição, mas não tem mais igualdade entre muitos homens e muitas mulheres. Cultura 2, por fim, sai algo do Carnaval. 5, não conta a aparência física. Então, aqui não está em costume, conta. E dois, não está em costume, acho que não é que a gente vai votar para a sostenibilidade do nosso país com o meio ambiente. Para a futura geração é um bom, que é um bom, que não está em função, não está em ocupação, não está em ocupação, não está em ocupação e não está em ocupação. A premiação vai como o seguinte. A princesa é a pessoa de Liriza Maduro, classe 6211 e o prince é a Alvin Molina, classe 1ª, como reina é a Melissa Wrolack, classe 1ª e o rei é a pessoa de Isaia Bufangacha, classe Javier Vier. Nós decidimos que nós não temos reina de carnaval e o prince com pancho, não, nós temos a família real, que é um rei, um rei, um rei, uma classe mais alta e um rei, um rei e um rei, então também nós temos a classe mais boa, nós temos o prince com princesa e o crown prince e o crown princesa, mas todos os outros participantes, nós temos o rei de carnaval, nós temos o título de Alteza Real, nós temos a Baronesa, temos a Marquesa, nós temos um certificado, outra semana, nós temos o rei de carnaval, que é o título de Alta Família. O que estamos sobre o sali, do evento, e como eu alunos, atrajo junto ao rei e apresentação. Agora que nós vim com a atividade aqui, é muito grande que tem esse tema que eu tenho dedicado a amor, isso é a única coisa, e o custo não abaixo, etc. Mas a gente tem que decidir aqui com a Andalha, com a Andalha Jair, junto com a Andalha Jair, quem está representando. Tem que ouvir muita coisa a repetir a apresentação, porque não está necessariamente, é só que competir no baile, não está contando, é show, não está contando, sem amigos, sem nada, está leu, está cerca. Então, é importante, não é mesmo que explique o traje, mas é importante que o outro gênero explique o traje. Então, turco, espor, não tem uma regra estricta, que está assim, não está assim, não está. Não está, basta com a criatividade e originalidade e artística, está conta, está aí, está valor. Igualdade entre ser feminino e ser masculino, e também trajamento de um equipe, mas mais que turco, a criatividade, o que sobresalou durante a eleição do monarca do Colégio de Paribas-de-Bruz. Segura que sim, um viajo a mais, o meu mestre de marcar é o futuro, e não tem talento com os jovens, tem, Rani, está incrível para ver a traje, é que o meu mestre está ali, e não tem inspiração, diferente material que nós podemos usar para criar traje, é espectacular, e custo, eu pego, qual que turqueta, buscá-se hoje em dia. Minha, por que está assim, mencionar, sim, é dois, eu sei, que está me dando uma tremenda apresentação, demonstrando a trope com os jovens, por, incrível. Fabián, Colegio de San Nicolás, uma tremenda eleição, amémita. Segura, segura.